Uma palestra, a gente vai falar sobre a iniciativa brasileira de Hacker Space Feminista, que atualmente se encontra em São Paulo. Meu nome é Karine, a minha formação é em Humanas, eu sou formada em Jornalismo, Sociologia, tenho uma especialização em sistemas de informação. Além disso, eu sou também membro do Garoa Hacker Club, que é um Hacker Space de São Paulo, e também uma das cofundadoras do Maria Lab. Oi pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou desenvolvedora web desde 2007, mais ou menos, um pouco antes eu era sobrinha, e eu sou formada em Tecnologia e Sistemas para a Internet, sou pós-graduada em Desenvolvimento Web, e hoje estou fazendo uma outra pós em Engenharia de Software, sou consultora de Iocoach, e também sou membro e voluntária no Maria Lab Hacker Space. Primeiro, eu gostaria de saber se está todo mundo familiarizado com o termo Hacker Space, todos conhecem? Levanta a mão quem conhece e quem não conhece, só para... Quem conhece, por favor, levanta a mão, desculpa. Tá, acho que a maioria das pessoas conhecem. Então... Ah, é legal. Ah, só um parênteses. Durante nossas apresentações, nossas slides, nós estamos fazendo homenagens a várias mulheres importantes durante a história da matemática, da tecnologia, então, se vocês veem os rostos perdidos assim, o nome, são essas mulheres que a gente está homenageando, sem muito contexto, na verdade, assim, com o conteúdo do slide em si, mas com o contexto da questão das mulheres dentro da área de tecnologia. Então, o que é um Hacker Space? Ele é um espaço físico gerido pela comunidade, em que as pessoas podem trocar informações, compartilhar projetos, geralmente são da área de tecnologia, da área de ciências, pessoas relacionadas com arte eletrônica, e elas utilizam esse espaço exatamente para socializar, colaborar com esses projetos. O Noisebridge é uma referência hoje em Hacker Space no mundo. Eu trouxe ele exatamente porque eu vou fazer um link entre ele e um Hacker Space feminista chamado W1 e também um link com o Maria Lab. O Noisebridge, ele começou, ele teve o seu início em 2007, com um dos cofundadores, chamado Mitch Altman, depois de eles terem participado de um evento internacional chamado Chaos Communication Camp, eles resolveram criar essa iniciativa em São Paulo. O que é o Chaos Communication... Desculpa, em São Francisco. O que é o Chaos Communication Camp? Ele é um evento quadrenal, que acontece normalmente sempre na Alemanha, e é um espaço em que Hacker Space do mundo todo se juntam para trocar informações, hackear, enfim, trazer conferências na área de tecnologia, segurança da informação. Então, depois que esses hackers, digamos assim, participaram desse evento, eles se sentiram estimulados em criar esse espaço em São Francisco. Aí eu trago aqui também o Garoa, exatamente esse que está aqui na foto, é o Mitch Altman. Esse foi um evento que aconteceu em 2013, no Garoa Hacker Club. E, exatamente como o Noisebridge, o Garoa, ele foi inspirado também pelo Noisebridge, né? Então, em 2010, teve essa iniciativa também de... Inclusive, o Juca que está aqui e outros membros do Garoa criaram esse espaço. E, o Garoa, assim, acho que é legal falar um pouco dele, como eu sou uma das membros, na verdade, sim, eu sou a primeira garoa, a primeira garota a ser membro do Garoa Hacker Club. E, demorou-se um tempo, um certo tempo, atualmente a gente tem 68 membros no Garoa Hacker Club, e apenas sete mulheres hoje são membros do Garoa Hacker Club, né? E, a gente... Qual que é a principal ideia do Maria Lab, né? Porque a gente acha que a participação de mulheres em hackerspaces, ela ainda é muito pequena. Ela é um espaço que ainda é dominado por homens, né? A gente traz um pouco qual que é a ideia do que é um hackerspace feminista, né? Pelo fato desse ambiente ele ser completamente dominado por homens, muitas das mulheres, elas não se sentem à vontade para compartilhar informações nesse espaço que não é seguro para elas, digamos assim, né? Por exemplo, vou dar um pouco, vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Durante muitos, sei lá, durante alguns meses, eu era uma das primeiras membros do Garoa Hacker Club. Então, nesse espaço, todo mês, tem a reunião de conselho. E eu era a única mulher do conselho que estava participando nesse espaço. E, assim, muitas vezes eu me sentia inibida, assim mesmo, de falar a respeito de coisas do que eu pensava nesse conselho. Inclusive, a utilizar a tecnologia exatamente para eu me sentir um pouco coagida, né? E o que é interessante, por que a gente resolveu criar essa iniciativa? A gente, eu e a Nessa, que é uma das pessoas que lideraram esse processo de criação do hackerspace feminino, feminista, a gente entrou em contato, depois de um tempo, na lista do Garoa, falando, olha, a gente está vendo que tem muito poucas mulheres participando desse espaço e a gente queria criar uma atividade que fosse voltada apenas para mulheres nesse espaço. E o Garoa tem uma política que é para ser aberto a todos. Então, independente de você ser mulher, de você ser homem, é um espaço que é aberto a todos. E, infelizmente, acabou que não aconteceu da gente criar essa atividade lá. nesse espaço. Então, a gente resolveu criar um espaço voltado para mulheres, no caso, Maria Lab, né? Então, aqui a gente fala, eu trago um pouco do que seriam esses espaços seguros, né? Que eles se baseiam na presunção de compartilhamento de valores comuns, seja explicitamente através de um acordo comunitário ou implícito através do compartilhamento de valores que habilitam membros de um grupo florescerem, empoderando-se a si mesmo e criando uma comunidade. Quando a gente fala de... Pensando um pouco na questão do Maria Lab, ele é um espaço que é voltado para mulheres e pessoas que se identificam como não-homens. Então, entra aí desde trans, homossexuais, enfim, minorias que comumente não estão nos espaços de Hackerspaces hoje. E aí eu trago um pouco do que é o Double Union, que é exatamente mais ou menos o que aconteceu com Maria Lab. Então, em 2013, algumas mulheres se reuniram num evento chamado EDACamp, que acontece anualmente, que é uma conferência com mulheres de tecnologia. E, nesse espaço, essas meninas que também participavam do Noisebridge, elas resolveram criar um Hackerspace. Exatamente porque elas não se sentiam seguras nesse espaço. Teve várias questões de assédio também que aconteceram no Noisebridge. Elas se sentiam desafiadas o tempo todo em termos de capacidade técnica. Enfim. Então, isso fez com que em 2013 elas criassem esse Hackerspace em São Francisco. Atualmente tem 89 membros e hoje pode ser considerado como a referência de um Hackerspace feminista. Esse é um Hackerspace, é um outro Hackerspace chamado Mothership Hacker Moms, que é em Berkeley. Mothership Hacker Moms, que é o primeiro Hacker Hacker Space. Nós compartilhamos com a conhecimento, comunidade, e child care. E nós vamos mudar mais de diversão em este mundo. Nós estamos com as Mothership Hacker Moms, e nós vamos retornar nossa criatividade. Mothership Hacker Moms, Mothership Hacker Moms, coisas. Nós fazemos art, educação, food, tecnologia, e nós mesmos. Hacker Moms não são cibercriminais ou mini-Martha Stewards. Hacking significa modificar um objeto ou ideia para você se você pode fazer uma receita ou um programa ou, em nosso caso, nós fazemos o Hackerspace para as Mothership Mothership Hacker Moms é o nosso playground. O kids watch, join, e aprende para as Mothership Hacker Moms em Berkeley, California. Nós somos a primeira mulher em Hacker Space, e não queremos ser a última, mas nós precisamos de sua ajuda. Agora nós temos o talento e o rendimento, mas não muito mais. O dono vai ajudar a nossa empresa para o serviço e equipamento que precisamos de atribuir. Além da funcionalidade, nós também usamos a dinheiro para peer workshops, community outreach, a salão para a MAKER Moms, a program para a MAKER Moms, e a organização para a melhor multi-tasters do mundo. Por que não você destrua a minha Hacker Space? Então, há babysitting? Não. Mas é para os pequenos crianças? Não, exatamente. É uma boa coisa que a Hacker Space é revolving. Nós amamos nossos Hacker Brothers e sisters ao mundo e enviamos o equipamento que não podemos achar ainda. Mas, as Moms, nós precisamos de uma Hacker Space que é kid-frente e boob-frente, também. Então, stuff o Donatia Ball até que ele flores com o que dá vida. Essa é uma campanha no Kickstarter que esse Hacker Space criou exatamente para criar fundos para que desse vida a esse Hacker Space. Eles se consideram como o primeiro Hacker Space feminista no mundo. Ele foi criado em 2012. E o principal propósito desse Hacker Space era exatamente colocar as mães, continuar colocando as mães como protagonistas do desenvolvimento de tecnologia. Então, nesse espaço, por exemplo, as mães têm creches em que as crianças podem interagir junto com a mãe e também, no caso, com o pai com a tecnologia. Esse é um outro Hacker Space também. Normalmente, esses Hacker Space estão mais na parte dos Estados Unidos. Esse se chama Liberate Ourselves Locally, que é um Hacker Space voltado para negros, trans também e mulheres. E o interessante desse Hacker Space é o propósito deles é você criar do it yourself, então você cria, produz as suas próprias tecnologias, enfim, e essa própria comunidade consome essa tecnologia. Então, a ideia é que você priorize ou projetos que você cria do zero para que as pessoas possam consumir esse projeto e cria uma comunidade de sustentabilidade ali, nesse espaço. Essa também é uma outra iniciativa, ela foi criada Simises Balthazar Laboratório, essa em Viena. Em 2007, começou essa iniciativa. Na verdade, essa é uma comunidade voltada para artistas, que mexem com a parte de tecnologia e interatividade digital. E o propósito principal delas é também exatamente trazer mulheres para que elas se empoderassem por meio da tecnologia e estimulassem mulheres a continuarem produzindo, enfim, se apropriando dessa tecnologia, desses dispositivos. E aí, começa o Maria Lab. Vã? Quer começar? Pode ser. Então, Maria Lab, ele nasceu exatamente desse desejo de se ter mais mulheres se empoderando, se estimulando, sendo incentivadas por meio da tecnologia. A gente fala que, assim, não é apenas unir mulheres da tecnologia. A gente quer que essas mulheres sejam protagonistas, que elas estejam seguras a ponto delas continuarem nos seus espaços articulando, enfim, em hackerspaces, em qualquer lugar que ela esteja nesse meio. Então, a ideia não é que esses espaços sejam bolhas. Muito pelo contrário. A gente quer que esses espaços sejam inclusivos para que essas mulheres se fortaleçam e elas continuem sendo protagonistas em outros espaços também. E aí, a gente colocou essa filosofia exatamente as pessoas, muitas pessoas perguntam, mas por que vocês criaram? Qual que é a ideia disso? Por que vocês criaram esse meio? Por que dentro de um hackerspaces vocês não criam iniciativas só para mulheres? E aí, a gente traz um pouco dessa filosofia que é exatamente assim. Imagine que você está numa cultura, sei lá, num país árabe em que você não tem a menor noção dessa língua, você não tem a menor noção dessa cultura e, de repente, você encontra uma pessoa, um brasileiro, enfim, que fala a sua língua, que conhece, sabe exatamente do que você está passando. E é exatamente esse sentimento que a gente tem quando a gente encontra uma mulher que, seja, desenvolve um software ou entende as coisas que você está passando. E a ideia é exatamente, voltando a, o objetivo final, não é, essa abordagem não é o objetivo, mas sim o meio, porque a gente sabe que a vida está lá fora, essas oficinas, essas atividades que a gente produz, é um meio para que ela se fortaleça e continue sendo protagonistas em outros espaços. E eu vou ler agora um pouco, esse é um manifesto nosso, somos feministas interessados em explorar as ciências exatas, pautamos a interseccionalidade nas nossas ações, não toleramos machismo, homofobia, transfobia, misoginia, xenofobia e racismo. Nosso objetivo é encorajar e empoderar e unir mulheres através do interesse pela cultura hacker. Consideramos necessário criar espaços seguros para que possamos compartilhar, aprender, inventar e experimentar através da atuação e autonomia das mulheres na área. nos baseamos em políticas anti-opressão para tornar esses espaços, sejam eles físicos ou virtuais em ambientes politizados e realmente inclusivos. Aqui a voz e o protagonismo pertencem à diversidade. Boa noite, de novo. Bom, a Karine falou para vocês então um pouco da parte histórica, da parte do como foi a trajetória dos hackerspaces, por que surgiu essa necessidade de criar um hackerspace feminista. E agora eu vou falar e mostrar para vocês um pouco o que a gente tem feito nesse nosso primeiros meses e nosso primeiro ano de vida como Maria Lab sendo um hackerspace feminista. O ano passado a nossa primeira ação em conjunto foi com Rodada Hacker aqui no Fisley mesmo, onde eu, a Nessa Guedes, a Karine, a Fer e outras meninas participamos como tutoras para ensinar programação de diversas áreas, diversas partes da programação, programação web, programação de games, programação no geral para meninas que têm interesse, são estudantes que queriam conhecer sobre como programar e etc. Aí aqui a gente tem algumas fotos, eu ali, Fer, e outras meninas ali programando um game. O Maria Lab começou mais ou menos o ano passado, apesar de ele já ter passado em umas listas de discussões a ideia, mas o ano passado que a gente começou a meio que querer se envolver com eventos e tudo mais. então esse foi o primeiro evento que a gente participou, que foi o Rodada Hacker no Fizzly. Depois desse ano já a gente participou do Google Women Tech Makers também, ali todas as meninas são membros do Maria Lab, onde a gente participou mais do hackathon que eles mesmos organizaram sobre o Google Watch, o Android Watch. então eles fizeram um hackathon de design e de programação para Android, foi bem divertido, conhecemos várias meninas também, entusiastas da área de tecnologia. Aqui foi a galera no final. Depois de um tempo a gente foi convidada ali, uma questão de duas semanas depois, a gente foi convidada pelo pessoal da SP Negócios, da Prefeitura de São Paulo, junto com várias outras mulheres que têm iniciativas dentro da área de tecnologia e mulheres para participar do encontro de cocriação para políticas para mulheres na tecnologia do município de São Paulo. Foi um dia assim de ideias, de respondendo perguntas, vendo a visão de várias mulheres de várias áreas tanto empreendedoras quanto pessoas, mulheres que são desenvolvedoras estão envolvidas em várias partes do negócio da tecnologia. Foi também um encontro bem divertido, foi lá na FIAP, que é uma empresa que costuma apoiar bastante esse tipo de iniciativa. E aí, o nosso primeiro encontro organizado por nós no ano foi essa roda de conversas sobre políticas de privacidade nas redes sociais e sites de grande porte. a gente não tirou fotos até por privacidade das meninas, mas foi um encontro que aconteceu lá na Setecom, que é uma parceira nossa onde elas nos cedem espaços para organizar nossas reuniões, onde a gente conversou mais sobre que tipo de informações a gente está entregando, que dados a gente está entregando para esses sites, que danos isso pode nos causar, quais são questões mais também de dúvidas sobre essa questão de privacidade, que meninas que já usam a internet há bastante tempo, porém, já receberam algum tipo de assédio por meio das redes sociais, estão procurando saber mais sobre isso. Então, foi um encontro bem bacana para discutir mais sobre as experiências e como os primeiros passos que a gente pode se defender desse tipo de coisa nas redes e na internet. Nosso segundo, na verdade, não foi organizado bem por nós, a gente teve um espaço dentro da CryptoRave, que é o maior evento de criptografia no Brasil, acontece em São Paulo uma vez por ano, é um evento completamente financiado pela galera que é interessada no assunto e a gente organizou um espaço chamado Espaçoada, que teve programações durante todo o tempo da CryptoRave, que acontece em 24 horas de programação contínua e a gente organizou sessões, palestras, atividades que foram dirigidas por mulheres para o público em geral que estava na CryptoRave. A gente abriu essa CryptoRave com um depoimento da Nessa, que é uma das cofundadoras do Maria Lab, está aqui, ela lá no cantinho falando. Depois já começou a CryptoSanta, que foi uma atividade sobre navegação anônima, onde a gente explicou, fez um primeiro uma explicativa de como funciona a navegação comum, com o proxy, com várias coisas, todos os nós que tem no meio da navegação. e depois a gente fez uma brincadeira, como é que funciona a navegação anônima, por exemplo, utilizando a Reditor. Então foi bem divertido, está vendo aquelas caixinhas ali? Então foi tudo como se as caixinhas fossem as mensagens. Eu tenho um vídeo aqui, não vou botar o vídeo, porque é meio gritaria. mas assim, para te ver que divertido foi, foram tipo 50 caixinhas envelopes, onde a gente simulou por caixinhas envelopes como funciona a navegação anônima. Ali no início está bem confuso. Daí eu recebi um envelope, aí eu precisava descobrir para quem que eu tinha que entregar, mas quem eu tinha recebido também não sei, eu já tinha entregado o meu envelope para alguém. Esse início está meio confuso, acho que eu não consigo adiantar o vídeo, mas foi uma atividade bem divertida, quem tiver a Raquel Space eu aconselho fazer essa atividade, porque a gente fica inseguro às vezes em utilizar, por exemplo, a Redditor. Será mesmo que a pessoa não vai descobrir? Será mesmo que não tem como interferir? Será mesmo que não tem como descobrir quem está mandando, quem está recebendo? Aí, a gente viu assim que na prática usando caixinhas, usando envelopes, trocando, realmente é bem difícil descobrir quem mandou aquela mensagem, principalmente quem é os meios, assim, porque passou, a minha mensagem passou assim na mão de umas três, quatro pessoas até chegar realmente no destino. Foi uma atividade bem divertida, assim, levantou poeira lá. E, bom, agora eu vou convidar a Fernanda para falar um pouco sobre o FEMHAC, uma atividade que ela organizou. Oi, eu sou meio baixinha aqui, mas vocês me veem, né, estou aqui. Então, eu sou Fernanda, eu também faço parte do Maria Lab, e, enfim, eu vou falar sobre o FEMHAC, que foi uma atividade que a gente organizou em maio desse ano. O FEMHAC, ele faz parte de uma iniciativa com coletivas feministas no mundo inteiro, e foi uma racatona internacional feminista, que a gente chama. E a gente organizou, deixa eu ver, rola, mostrar o site aqui? Como que faz? Queria mostrar o site, porque tem um mapinha que dá para visualizar todas as atividades que rolaram esse dia. E a ideia de fazer essa racatona internacional feminista surgiu num encontro de mulheres incluindo gênero na segurança da informação, organizado pela Tática Autéc, não sei se vocês conhecem, que é um coletivo de infotivismo. E o mês coletivo, sentado numa mesa de jantar, a gente teve a ideia, vamos organizar uma racatona internacional feminista, e, de repente, a gente conseguiu se organizar através de uma playlist, e nesse dia foi muito legal, porque a gente meio que passou o bastão, assim, começou em um lugar, foi para outro, e no mesmo dia tiveram várias racatonas de empoderamento mesmo, assim. E essa que a gente fez aqui em São Paulo, o Femirac em São Paulo, ele foi focado em privacidade, na privacidade de segurança na formação. Foi um dia, uma tarde inteira de atividade, foi muito legal, porque a gente conseguiu organizar em pouco tempo, foram em torno de, talvez, 30, 40 meninas, mulheres que participaram, e outra coisa que eu queria falar, que a gente organizou, todos esses foram os pontos que rolaram, assim, todos no mesmo dia. E a gente estava se organizando através da mailing list do IRC, e foi muito legal, assim, no Twitter mesmo, se vocês procurarem pela hashtag Femirac, vocês vão ver várias fotos de, e cada lugar rolou atividades diferentes, né. Enfim, a gente fez isso em homenagem a uma ativista que tinha sido recentemente assassinada, Sabine Mahamood, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela foi uma ativista, defensora de direitos LGBT e outros direitos humanos, e ela foi assassinada no Paquistão, ela foi uma das mulheres que organizaram, ela organizou a primeira racatona, racatom no Paquistão, né, enfim, ela foi brutalmente assassinada pelos ideais dela, e, como tinha acontecido em abril, a racatona que a gente tinha organizado era para maio, a gente resolveu dedicar essa racatona para ela. voltando para a apresentação, enfim, a gente fez atividades tanto de conhecimento das vulnerabilidades quando a gente navega na internet, oficinas de e-mail seguro, como usar o celular, ferramentas mais seguras, e foi bem nesse sentido, assim, continua, a intenção do FEMHAC era criar um material que pudesse ser um tipo de guia para mulheres na segurança, na segurança digital, então, a gente começou a pensar isso, e fica também o convite para quem quiser se juntar, procurar a hashtag FEMHAC, e tem mais uma coisa que a gente vai falar, assim, da Virada Feminista, que foi uma outra atividade que aconteceu no final de semana passado, até, em São Paulo, e a gente também fez duas mesas na Virada Feminista, falando sobre cyberbullying e sobre feminismo e ativismo na internet, então, a gente chega nesses espaços e leva também tanto em espaços que são dominados, digamos, mais por, dominados por homens e que existem poucas mulheres, chega levando atividades, como, por exemplo, na CryptoRave, mas a gente também vai em espaços feministas, levando atividades de tecnologia, discussões sobre uso de internet, segurança, privacidade, e isso foi o que aconteceu no fim de semana passado. Vou voltar aqui. É interessante também falar que essa virada feminista ocorreu num lugar, assim, numa zona onde é mais afastada do centro da cidade, onde existe uma população mais carente, e foi dentro do Centro Cultural da Juventude, que é um centro justamente para atender essa população mais carente, então, isso é uma coisa que a gente também busca fazer, que é atingir as pessoas que têm menos acesso à tecnologia por meio do conhecimento, levar para elas essas informações, porque, inclusive, nessas áreas que esse tipo de coisa acontece muito, sobre assédio, opressão, machismo, então, a gente acha também muito importante levar conhecimento sobre a tecnologia, como você pode se defender para essas áreas de mais, não sei dizer o que, mas, que não são áreas, assim, de autodesenvolvimento social, né? Bom, agora eu vou contar um pouco onde a gente já apareceu nas mídias, né? Esse ano a gente saiu na Info como uma das dez iniciativas que incentivam mulheres a aprender programação, estamos lá, quem quiser acessar, dá uma olhada, são iniciativas bem bacanas. Outro lugar que a gente saiu foi o Brasil Post, onde a Renata Honorato, que é uma jornalista, fez praticamente um desabafo, assim, porque quando ela descobriu Maria Lab, ela ficou muito contente e também acabou, através do Maria Lab, conhecendo outros hackerspaces, como o WUnion, Hacker Moms, e ela ficou muito feliz este tipo de iniciativa, porque ela, ela como jornalista de blog, um blog tecnológico, sente muita necessidade de ter essa afinidade, essa proximidade com a tecnologia, então, ela se identificou com a nossa causa de querer levar o conhecimento da tecnologia para quem gosta, porém, não se sente muito confortável em ambientes que são frequentados pela maioria homem. Nossas redes sociais, vocês podem nos encontrar no Meetup, o Meetup a gente usa mais só para mandar, quando a gente cria um evento, ele manda e-mail para todo mundo e tal, para divulgar os nossos eventos, a gente não usa como um sistema de inscrição, até porque dependendo do tipo de Meetup tem algum tipo de entrada um pouco diferente e tal, dependendo do foco. Mas o Meetup é bem bacana, também temos o Google Groups, que é uma lista de e-mails para trocar a informação e também a gente manda as novidades no MariaLab por lá. O Google Groups a gente já está com mais ou menos 120 mulheres inscritas. Temos o Facebook, lá na nossa página também informamos e compartilhamos coisas que a gente acha interessante e por lá você também pode entrar em contato conosco com dúvidas, se quiser conversar sobre, nos convidar para um evento, se quiser pedir alguma entrevista, nós estamos por lá, mas também no nosso site existem os nossos e-mails de contato, a gente até prefere que entre contato por e-mail do que pelo Facebook. Também temos o Twitter, o Twitter a gente é o nosso principal canal que a gente comunica coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, atividades sobre feminismo, sobre mulheres na tecnologia, sobre programação em mulheres, sobre essa causa, a gente segue bastante gente interessante e então a gente compartilha bastante coisa dessas pessoas interessantes. No LinkedIn é uma rede social bem nova, a gente criou faz uma, duas semanas, por isso a gente tem poucos seguidores. se você vai se tornar uma voluntária do MariaLab, se considera uma voluntária, você já pode associar seu trabalho voluntário lá com o MariaLab com a nossa página. E temos o GitHub, por enquanto a gente só tem um repositório que é o do nosso site, se você encontrar algum bug, em vez de ir lá reclamar e dizer que o nosso site está cagado, vocês podem ir lá e corrigir o bug. também a gente vai e pretende criar repositórios quando a gente fizer maratonas de escrita de código ou algum curso, a gente quer publicar os códigos que foram produzidos lá se as autoras permitirem. Espaços, agora eu vou falar um pouco de lugares que nos cederam os espaços para a gente poder realizar nossas atividades. Apenas isso. Então a gente tem alguns parceiros de espaço onde eles podem nos emprestar, já falaram que são favoráveis à nossa causa e que se a gente precisar de algum lugar para realizar algum espaço a gente pode contar com eles. O nosso primeiro evento foi na Casa de Lua, que é um espaço de co-working feminino. Depois também já fizemos atividades no Las Magrelas, que foi onde foi o FEMHAC e frequentemente a gente gosta de ir lá. E o SETCOM também, que é uma empresa que, no geral, toda a comunidade de desenvolvimento eles apoiam, até porque é uma empresa disso. Então, a gente já realizou, nossa oficina de segurança foi lá. E-Masters também, já temos duas datas reservadas no E-Master para esse segundo semestre onde a gente vai realizar algumas atividades lá. Lab Prodan, que a Prodan é uma parte da Prefeitura de São Paulo, eles abriram um laboratório hacker e nos convidaram para popular lá se a gente quisesse e tudo mais. E a germinadora, a mesma coisa, é um espaço de co-working onde nos ofereceram para realizar nossos eventos lá se a gente quisesse. E tem outros também, não citei todos aqui, mas muitos outros já entraram em contato com a gente, porque no fim das contas a gente ainda não tem o nosso espaço porque a gente já, primeiro, teve outras prioridades que foi ver, se conhecer, conhecer o grupo, ter as pessoas, o que a gente quer, quais são as nossas políticas. Então, a gente preferiu organizar a casa primeiro para depois ter uma casa, assim, digamos, mas a gente já está vendo um lugar para a gente ter o nosso hackerspace mesmo, um lugarzinho para a gente dizer que é nosso e ter nossas bagunças lá de raspberry, de sei lá o que, hacking em geral. E como você pode contribuir com o Maria Lab? Você pode ser uma voluntária, como você pode ser uma voluntária? Ah, eu tenho um skill, eu sou programadora Python e eu gostaria de ensinar outras meninas a programarem porque eu acho que isso vai salvar o mundo. E eu queria montar uma oficina. Fala com o Maria Lab, fala que você quer mais mão para conseguir realizar uma atividade sua. Eu não sei muita coisa, mas eu gosto de escrever, eu tenho tempo para ajudar vocês, se tiver um evento eu posso ir lá ajudar, organizar as coisas, pode ser também. a gente tem uma página de voluntária de como contribuir com o Maria Lab no nosso site, você pode dar mais uma olhada nessa parte de como você como uma pessoa pode ajudar tanto de força no dia a dia, nos nossos eventos ou também na lista, nas redes sociais, ajudando as meninas com as dúvidas dela. Tem muita menina que pergunta eu quero começar a programar, por onde eu começo, que livro eu leio, então é bom ter os dois lados, tanto meninas e pessoas interessadas como pessoas que já sabem e estão interessadas em ajudar essas pessoas a começarem também na área de hacking, de programação, tecnologia no geral. Empreste seu espaço, se você tem um lugar bacana e vocês acham que tem tudo a ver com o Maria Lab e quer dar sua oportunidade para a gente ter enquanto a gente não tem a nossa própria casinha, sinta-se à vontade, só falar com a gente e doações. Sim, a gente tem despesas no nosso hacker quase space, mas a gente já tem despesas, a gente já investiu em material promocional, a gente já investiu em adesivos, a gente tem dois domínios para pagar e servidor, então a gente já tem uma pequena despesa aí que por enquanto as próprias membros estão meio que bancando, mas ainda não foi suficiente para pagar todas as contas e a gente tem uma conta no PagSeguro, quem estiver longe e quiser passar pelo PagSeguro, tudo bem, se não, se você tem um outro interesse de pagar, de transferir, de fazer alguma doação em dinheiro por outro método, entre em contato com a gente por e-mail que a gente dá um jeito. Lembrando que essas despesas, elas também vão servir não só para as nossas despesas de material promocional, mas também para atividades que a gente vai realizar como oficinas com coffee break e a gente também, claro que quando acontecer esse tipo de evento, a gente vai deixar todos os custos claros para vocês entenderem sobre isso. E aí a gente faz um convite para você também fazer a mesma coisa. muita gente vem falar com a gente assim, ai, que droga, eu não moro em São Paulo, bem que podia ter um Maria Lábia aqui também, mas por que você não faz um Maria Lábia aí também? Entendeu? Então, assim, a gente faz o convite, a gente sozinha não tem como fazer tudo isso abranger o Brasil inteiro, o mundo inteiro, então a gente precisa de vocês, na cidade de vocês, que utilizem disso, de tudo que a gente já descobriu, que a gente aprendeu, sobre, a gente gostaria assim que vocês fizessem a mesma coisa, que nem eu falei, Maria Lábia é software livre, então copiem, redistribuem, façam, modifiquem de acordo com a necessidade de vocês, fiquem à vontade. E por que usar o Maria Lábia? A gente oferece as coisas que já criamos do Maria Lábia porque a gente já passou um perrengue de se posicionar politicamente, algumas coisas já se definir, já temos uma logo, já temos material, então criar e reinventar a roda é legal, vocês podem fazer, mas quem não quiser ter esse trabalho tudo de novo, pode pegar e fazer um Maria Lábia Porto Alegre, Maria Lábia, fiquem à vontade. E era isso que eu tinha para falar para vocês, quem tiver dúvidas podem ficar à vontade para perguntar. Obrigada. A moça do microfone está ali, alguém tem alguma dúvida? Olá, eu sou o Breno, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, queria parabenizar vocês aí, acho que é o quarto evento aqui na FISD que eu vou falar uma coisa que eu tenho repetido aqui, eu vejo que tem uma, estou chegando agora no movimento de software livre, mas eu vejo duas coisas que eu acho que precisam mudar e rápido. Primeiro é que a gente tem um público, pelo menos aqui na FISD, maciçamente masculino, branco. Então, assim, para a gente fazer um movimento que quer democratizar a internet, a gente precisa democratizar para todos. Então, a gente tem que fazer um movimento com a cara do Brasil. A outra coisa é que eu vejo que o movimento de software livre parece não se enxergar como um movimento de minorias, e é uma minoria. Então, é muito importante que esse movimento se ligue em outras minorias, e eu vejo o que vocês estão fazendo, estão nesse caminho de buscar outras redes de feminismo. Isso é importantíssimo porque as discussões que vocês colocam aqui, as meninas de um lado Brasil que estavam falando que tem a coisa toda da opressão sexista na área de TI, mas as advogadas falam isso, as engenheiras falam isso, as professoras falam isso. todos os espaços de trabalho que as mulheres estão sendo oprimidas sexualmente, tem as mesmas reclamações e em vários movimentos sociais isso aparece. Então, conectar essas redes é uma questão de ganhar escala e vocês poderem, no momento de dificuldade, ter muito mais gente, outros movimentos sociais em peso, poderem ajudar e a Atitude Hacker e toda a cultura hacker vocês podem prestar uma grande contribuição para outros movimentos feministas para conseguirem se organizar, se comunicar e programar novas coisas. Então, parabéns, acho que estão no super caminho certo. Obrigada, Bruno. Eu vi o cartaz de vocês que aí eu vi uma expressão que eu não conhecia, o conceito que eu não conhecia, que era pornografia de vingança. O que é isso? É o revenge porn em inglês, não sei se você já ouviu falar desse termo. Não, não, é novo, aí eu quis... É verdade. Alguma mulher não sabe o que é revenge porn? Toda mulher sabe o que é revenge porn. Revenge porn é quando, geralmente acontece quando você tem um, são pessoas próximas, na verdade, namorados, enfim, que postam fotos íntimas. Ah, já entendi. Eu sabia o que era, mas não sabia o nome. Como forma de afetar mesmo, sediar as meninas. Entendi, entendi. Eu sabia o que era, mas não sabia que tinha um nome específico. Sim, a gente chama de revenge porn ou... Legal, legal. É, está certo, tem que combater isso mesmo. Algum depoimento? Fernanda? Adorei o hacker-mãos, eu sou mãe, deu uma D8 e outra D6, e a gente sabe como é difícil com duas filhas, principalmente pequenininhas, não é todo mundo, independente de ser homem ou mulher, que aguenta um ano. Assim, as pioneiras, elas só são pioneiras porque outras foram atrás, senão elas ficam com aquela figura sozinha, solitária, estranha, no meio da história. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu sou designer, eu passei por isso duas vezes, eu comecei como quadrinista, ser quadrinista mulher é difícil. Aí entrei no desenho industrial e resolvi trabalhar com a área de TI, ou seja, eu não sei nada de programação e estou trabalhando com o pessoal de TI e a maioria homens. Então, isso já é mais um... E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cara de pau, às vezes, também, quando se é mulher. Eu tive numa reunião uma vez, eu passei a reunião inteira conversando com todo mundo, dizendo, não, tal coisa, faz isso, tem que fazer aquilo, ah, não sei se isso está errado. Aí eu saí, voltei, estava eu com o meu amigo homem do lado, tenho que explicar que é homem, porque daí, para entender o que aconteceu, ele olhou para mim e disse, Fernanda, você não fica assim, meio constrangida em ficar mandando num mando de homem numa reunião? Eu parei, eu conheci ele fazia umas duas semanas, eu parei, olhei para ele, disse assim, desculpa, eu não olhei debaixo da mesa. Aí o cara ficou quieto. A gente não pode deixar esse tipo de coisa nos afetar. A gente tem que ser cara de pau de vez em quando. Eu, quando era quadrinista, eu comprei o Akira, eu tinha uns 16 anos, entregando a idade aqui, comprei o Akira na banca, na Globo, aí o cara olhou para mim e disse, é para o teu irmão? Eu nunca mais comprei a Akira. Eu fui começar a comprar quadrinhos, não, só para falar que a gente também comete erro. Eu fui começar a comprar quadrinhos depois que um amigo meu começou a me emprestar. porque eu não tinha, eu comecei a ler Rebordosa, etc. Voltei a ler quadrinhos e esse amigo não me emprestava. Tem homens legais aí e tem homens que apoiam. Graças a Deus são a maioria e a gente não deve deixar de se afetar por essa minoria aí. Eu só fui completar a Akira depois que eu tive o meu primeiro emprego. Eu criei coragem, eu não sei se alguém aqui ainda conhece a Haritz, que tinha lá na Galeria Chaves ou na Galeria Rosário, ficava no décimo, primeiro andar. Era um cara esquisito, parecia o Alan Moore, o Barbuda, assim. Ele tolhava assim o teto de quadrinhos de alta, abaixo. Eu gastei todo meu salário primeiro nos quadrinhos lá e completei todo aquilo. Ele, todo ele. Então, assim, a gente tem que ser cara de pau. A gente perde muita coisa se encolhendo com medo e, às vezes, quem tem que estar encolhido com medo é aquele cara, né? Às vezes, ele está com mais medo do que a gente. eu já sofri duas tentativas de estupro. Eu digo que é tentativa porque eu bati nos caras. Um deles eu carreguei durante duas quadras dando chave nele. A gente tem que parar com essa cultura de que alguém te ensinou que uma mulher tem que ser quietinha a ser constrangida a ficar no seu cantinho. Sabe, a gente tem que aprender a ser cara de pau. Era só isso que eu queria falar. Desculpa. Falou e disse, Fernanda. Excelente contribuição. Alguém mais? Acabou? Acabou o tempo. Bom, pessoal, a gente está aí amanhã o dia todo. Eu, Karine e Fer. Fer vai ter uma oficina de antivigilância. Quer falar? Convida o pessoal. Beleza. Amanhã às 10 até às 2 a gente vai fazer uma oficina sobre antivigilância. Para quem quiser instalar ferramentas, a gente vai estar em uma sala 712 junto com a galera da oficina antivigilância. Então, fica aqui o convite. Eu queria só falar uma coisa que você falou de quando você comprou o quadrinho e depois falaram ah, você era para o teu irmão, não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente chama de gender gap ou lacuna de gênero. Que é, geralmente, nosso interesse por tecnologia ou coisas geeks, nerds, é natural. É natural da gente. Você se interessa, você gosta de alguma coisa. Mas, em algum momento, chegam para você e falam não, isso aí não é coisa para menina. Isso aí é coisa para os caras. Deixa a gente dar uma boneca ou uma outra coisa para você fazer. E, tipo, e quando você volta a usar a tecnologia, que você percebe, ó, quanto tempo foi que você parou, se afastou disso. Então, é natural que para as mulheres, existem menos mulheres nessa área, né? e mesmo no geral, a gente tem maior distância disso. Porque é um outro privilégio que nos negam. Eu só queria falar isso. E a Karine também vai se despedir. Eu só queria falar uma coisa que eu tinha conversado com o Joel, que está ali. Ele me perguntou sobre que ações afirmativas podem ser feitas para incluir mais mulheres em hackerspaces, né? No Noisbridge, em 2014, eles criaram uma política de anti-assédio, né? justamente porque mulheres sofreram com isso, né? Em anos anteriores. E eu acho que colocar isso explicitamente em espaços que são predominantemente masculinos é uma forma também já de trazer consciência para aquelas pessoas que estão utilizando aquele espaço. Então, por exemplo, colocar no regimento interno, isso eu acho que já ajuda, assim. É isso. Obrigada, gente. Obrigada.